E aí Pode rodar o carro Caraca, o que isso? Caraca, ficou lindo, 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 lindo demais Caraca Né? Aí, cara, demais, demais Mas o que eu pedi pra ir fazer no capu, cara? Eu ia fazer isso no capu, cara. Caraca. A roda, olha essa roda. Lindo, 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 lindo. Chega mais. Caraca, cara. Olha isso aqui de frente, vem cá. Lembra da palavra? Terremoto, parceira. Olha isso que tá. Caraca. Aí. Eu não consigo parar de ver. Vai dar uma olhada no que tá o seu carro. Olha a frente desse carro. Eu tô segurando. Vai, vai, vai. Aí. Isso vai passar no mundo todo, cara. É possível, cara. Vagabundo faz assim. Olha o que tá esse carro. Essa reforma lá fora. Caraca, aqui. Aí, tá demais, cara. Aí, ficou lindo. Vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. Vai. Caraca. 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 Caraca, lindo, lindo, lindo. Lindo, 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 lindo. Caraca. Filho. Caraca. Entra, vai. Caracca. O que você está pensando, Gabriel? Eu não vou parar de olhar. Vamos chamar quem entende do riscado. Tarso Marques, por favor. Leandro, tu é o cara, mano. Tu é o cara, rapaz. Tu é o cara. Tarso, conta. Liga para ele ver o que aconteceu com o barulho desse carro, por favor. Tem como ligar? Vamos ligar o termoto? Ai, meu coração. Escuta, escuta, escuta. E a acelera, olha o terremoto que é esse trem. Esse trem, trem tudo e volta. Tarso, me conta tudo o que vocês fizeram para quem está em casa entender. Aqui na parte mecânica a gente refez tudo. Foi retificado, o motor foi inteiro refeito. A carroceria a gente mudou inteiro, principalmente a frente. Essa frente aqui é do modelo do 71 ao 73, que é o modelo muito mais raro, vale muito mais. Mas as laterais foram alargadas. Isso aqui não existe no carro, né? Você deve lembrar. Isso aqui foi alargado. São rodas esportivas, rodas de competição, com pneus de competição nas quatro rodas. Suspensão mais baixa. A gente fez asa traseira embutida na carroceria. Para-choques novos embutidos na carroceria. Complemento na carroceria, na parte de baixo. Interior. Interior remodelado, né? Os bancos em couro, com essas costuras diamantadas, em preto e azul, para combinar com a parte externa do carro. Até o teto é todo em couro trabalhado, com as mesmas costuras do banco. O banco tem um suporte de apoio lateral, para você fazer curvas com mais suporte. Então, tem um ar mais moderno. Lembra o estilo do antigo. Tem o porta-mala original, porta-mala normal, só todo revestido, né? Mas tem, tem um espaço. Apesar de ser um carro esportivo, ainda tem um bom espaço no porta-malas. Vem cá, Tarso. Primeiro, parabéns, Tarso. Foi muito legal poder fazer esse carro com você. Poder, de fato, lá está velha. Acho que é a primeira vez que a gente faz um carro, um clássico da indústria automobilística, nesse naipe, com motor V8. E ficou com essa cara invocadíssima. Ficou muito legal. Muito legal. Olha, o que eu tenho que falar é o seguinte. De tudo. Se um dia, de repente, eu pegasse e juntasse dinheiro, eu até conseguia bancar uma reforma dessa. Tudo bem, a gente consegue. Mas tudo que eu vivi nesse momento foi muito bom. É uma família dedicada. O Tarso me tratou de igual para igual, como mecânico, me tratou de igual para igual. Pô, o pessoal do lado da velha, todo mundo, todo mundo trabalha com amor. Impressionante, impressionante. Esse momento que eu vivi, tá? Cara, lógico que eu adorei o carro, mas esse momento que eu vivi, eu vou guardar, pô, para sempre. E é impressionante como você se sente amado nesse programa. Eu gostei demais, demais de participar disso aqui. Entendeu? E eu adoro poder ouvir falar isso, porque a gente faz com tanta paixão esse programa. E é, televisão, a gente faz com equipe. Eu sempre falo de família do Caldeiro, porque é uma família mesmo. A gente se apaixona pelas histórias, a gente quer que dê certo. Então, ouvir isso de você em primeira pessoa, assim, é muito gratificante, Gabriel. Eu te pergunto, o que está acontecendo aqui hoje foi a semente plantada pela generosidade...